Disse que os caras te mandaram a parada sem tu saber Tu aceitou e pronto Calma ai, vou guardar a moto aqui pra ai Meu amigo, pica a mula, deixa esse retardado Não, demorou, não, retarão, não precisa xingar não, cuzão, não morre a humildade, viado Tá ligado? Não morre a humildade Tô falando na rádio aqui, pô, né? Contigo não Não, 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 parça, é isso mesmo Caralho, Rodrigo, vacilamos aí Olha que dia, meu pô, você conhece aquele mano lá de azul? Não, 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 você conhece? Levou uma facada agora, tava atropelando a galera geral aí, ó Foi mesmo Ele puxou a fiver pro guri, o guri foi na maciota atrás dele, meteu a peixeira no rabo Eita misera Vai, 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 pica, pica Que rodiga fusão do caralho, cara, escutasse? Eu falei, eu falei que ele dava pra escutar, dá pra escutar, pô Ei Cadiga fusão do caralho, cara Ei, saca só, se vocês virem uma moto daquela minha, aquela minha moto preta do Tron aí Vocês param que eu vou meter bala no fio da puta Puxa, você não guardou ela não, pui? Eu chuparei pra guardar o miserável e errou Caralho, véi Que vacino, viado Ô, é porra, tô dizendo a turma, aquela pretinha Não, não, merece perder mesmo Tô com duas Joga na mala aí Ei, Thales, mereceu perder depois dessa daí, véi, mereceu perder Porra da correria ali pra voltar, doido Aí é foda, cara Foda da puta, meu irmão Ai, caralho